Sexo inteligente, saudável e sobretudo, enfim, tá entendendo? E da mesma forma a esposa, aí o indivíduo maltrata a esposa o dia inteiro e quando chega a noite ele exige, porque a Bíblia diz tá escrito que a Bíblia diz que você não tem poder eu vou virar pra cá senão vai dar pra ver é uma frase, tá escrito que você não tem poder sobre o seu corpo quem manda sou eu, tá? Então, irmãos, não é assim, não é dessa forma o marido é esposa acima de tudo não pode virar aquele negócio, acostumar igual aquela música permita-me dizer aqui, usar como metáfora, entre tapas e beijos isso é coisa do diabo, entendeu? isso é coisa, masorquista, sardo masorquista, né? quanto mais apanha, quanto mais sofre, quanto mais ele me bate mais eu vou nesse traste, pelo amor de Deus não é assim, não é assim não tá? o lema da música é entre tapas e beijos tá? não é por aí não, tá entendendo? marido e esposa devem lutar pra estar bem em todos os aspectos em todos os sentidos e principalmente na vida sexual tem mais perguntas, irmã de Deus? se você não entendeu, né filho? aí, essa pergunta não dá pra ver você acha certo o marido trabalhar? você acha certo o marido trabalhar? acha que? aí morre a pergunta e morreu com o nosso filho também que não dá pra entender tem uma pergunta aqui engraçada, irmãos tem uma pergunta aqui engraçada tá escrito assim, ó após uma noitada não é noitada que tá escrito, não após uma noite de sete é pecado dormir sem roupas? essa aí é? é a curiosidade da pessoa é a consciência da pessoa ela quer saber bom, irmãos o normal é que a pessoa termina a sua intimidade e veste a roupa pra dormir não é verdade? isso aí fica na consciência da pessoa e via de regra o indivíduo termina a sua intimidade e veste a roupa, né pastor? toma um banho toma um banho é bom tomar um banhozinho, viu? tá meio da experiência? fala pro pastor tomar toma um banhozinho já tem uns três dias aqui no toma banho, né? né? então veja bem amém? daí por que que você tá tão longe? você não fica com medo não eu tô falando do bruxo aqui mas você não conhece toma um banho toma um banho tá frio esquenta a água com o fogão alheio essa pergunta aqui é interessante essa pergunta aqui dá até cadeia quer saber? dá até cadeia essa pergunta aqui ainda bem que é anônimo é brincadeira a pergunta é o versículo 4 de primeiros políticos não quer dizer que o homem pode fazer o que quiser o bem o que bem entender é do corpo da mulher não é verdade? bom, é é o que? é uma bola? vai chutar? é o que? é o aquela bolinha de dênis o que bem entender isso aqui ficou muito possessivo né? essa pergunta aqui ficou muito possessiva o marido o marido não, não quer dizer isso não não é isso que eu entendo não é isso que eu entendo bom eu sei onde vocês querem me levar eu não vou lá de jeito nenhum mas vou dizer uma coisa aqui olha bem aqui quando eu falei que a vida sexual ela deve ser vivida intensamente tá? eu não sei se tem aqui mas eu já respondendo eu não concordo com o sexo oral eu e também com o sexo anal o sexo anal na minha concepção é sodomia é relação homossexual tá? na minha concepção vou dizer uma coisa para os irmãos você tem natural a carne o sexo é santificado é abençoado por Deus todavia é momento de emoção e prazer para a carne e no momento da relação sexual no momento da relação sexual envolve muita emoção e bota emoção nisso sim ou não? sim mas não se pode perder o senso da razão né? deve ter inteligência e criatividade buscar o prazer o carinho as carícias na relação sexual obviamente se privando dessas coisas né? venerado seja o matrimônio entre todos os que se dão a prostituição e a nutéria Deus o julgará então na minha concepção a vida sexual tem que ser vivida intensamente irmão quer dizer uma coisa se tem um povo que tem direitos legais entre todos de desfrutar da relação sexual intensamente é os crentes servos de Deus sabe por que? não todo mundo os crentes e os simpatizantes da nossa fé mas meu irmão crente só tem uma parceira sexual o homem só tem uma parceira sexual que é a esposa a esposa só tem um parceiro sexual que é o marido então a vida sexual é para ser vivida intensamente literalmente foi criada com a finalidade de que o homem e a mulher tenham profundos momentos de prazer com exceção daquelas coisas que na minha ótica na minha interpretação eu entendo que não faz bem a consciência cristã uma pergunta aqui da idade média da idade média eu vou até tirar o microfone se depilar para ficar bonita para o esposo é pecado peraí deixa eu terminar porque eu vejo que é higiene se depilar o que? bom não não precisa responder não não com muita pressa na minha concepção se a depilação do órgão genital da esposa eu não vejo nenhum pecado na minha atitude de higiene na minha concepção não não vejo nenhum pecado você pensa diferente eu respeito irmãos no mundo da filosofia não existe pergunta idiota a pessoa perguntou porque a pessoa quer a orientação para isso que nós estamos aqui para tentar não é fácil não a gente está tentando se o homem divorciar da mulher mas anos depois estando os dois sozinhos resolver se casar novamente um com o outro estarão cometendo a dutéria ou isso é permitido? não não obviamente que não na verdade o que Paulo falou para a crença é isso aqui que o marido não se aparte da mulher e que a mulher não se aparte do marido se se apartar fique só é o que Paulo falou Paulo já morreu você não vai poder falar vai poder pegar eu porque não sou eu é a Bíblia é a Bíblia que está falando e se não puder ficar só reconcilia com a esposa é isso que Paulo é isso que Paulo falou amém? amém eu só estou respondendo pergunta porque tem uma pergunta aqui interessante na verdade já foi respondida mas a pessoa não entendeu pastor quero saber pois não ficou claro a obrigação da prática do sexo até porque sexo é desejo carnal a pessoa que não precisa se manifestar mas eu não consegui entender a expressão da pessoa sexo é desejo carnal desejo carnal essa expressão da Bíblia desejo carnal traz uma conotação de pecado e o sexo dentro do casamento por um homem e uma mulher não é pecado não é pecado é desejo carnal portanto eu posso querer e ela não? pode acontecer obviamente né? não pode acontecer a vida inteira ele quer e ela não ela quer e ela não ela quer e ela não ah tá sim e eu falei sim muito bem meu irmão com certeza aí vem o que eu falei no início que a diferença do animal racional para o animal irracional é que nós sabemos que pensamos é obrigação faz parte do currículo do casamento porém eu falei que o sexo nunca jamais deve ser praticado por uma mera obrigação tá? por uma mera obrigação e é plenamente possível um dia que o marido não tenha desenho sexual e a mulher não tem desenho sexual e como seres instruídos inteligentes eles vão conversar entrar no bom senso e vai deixar pra outro dia não pode deixar pro ano que vem mas pro outro dia pro outro dia vai deixar pro outro dia tudo está dentro do bom senso é por isso que o diálogo é um grande companheiro do marido e esposa marido e esposa devem conversar muito sobre essas coisas muito sobre essas coisas entendi agora eu entendi a pergunta do irmão uma pergunta inteligente a esposa está cansada mas o camarada diz não a bíblia diz que é sua obrigação o pastor falou lá ainda fala o que eu falei quer me colocar nesse problema uma pergunta aqui interessante no caso do casamento de Moisés com Zípora ela havia falecido ou a mulher Cuxita de quem questionar Arão e Miriam é a própria Zípora bom está aqui uma pergunta que a bíblia não dá resposta uma pergunta inteligente essa pergunta aqui tem um nível universitário mas a bíblia não responde eu só sei de uma coisa Zípora ela não era Cuxita ela era Midianita ela era oriunda da terra de Midian e a história bíblica apaga a história de Zípora o escritor sagrado apaga a história de Zípora no caminho Zípora morreu? não sei só sei que Moisés casou de novo com uma Cuxita mas você observa que Zípora desaparece subentende-se porque eu digo subentende-se porque a bíblia não diz abertamente que Zípora havia morrido e Moisés casou com uma mulher Cuxita amém? com certeza não ali não se trata quando Jesus falou que mulher por causa da dureza do vosso coração ali não se trata do caso de Moisés em particular ali se trata da nação de Israel inteira não é o caso de Moisés em particular mas a nação de Israel inteira entendeu filho? amém? uma pergunta aqui irmãos é pecado a mulher usar roupas íntimas? claro que não a mulher tem que usar roupas por exemplo peraí deixa eu entender peraí calma calma casou pro sensual peraí calma é pecado a mulher usar roupas íntimas sensuais bom irmãos olha aqui essa questão de fantasias essa questão de fantasias deve ter um bom senso nessas coisas tá porque olha bem aqui vou ser bem aberto pros irmãos se o marido diz pra mulher olha eu quero que você se vista da empregada vista igual a empregada porque é a minha fantasia a mulher vai pensar o que? o camarada eu quero que você vista da médica ele consultou com a médica semana passada entendeu? eu quero que você se vista da enfermeira então tem que ter um cuidado Jesus falou o que? olha o que Jesus falou aqui preste atenção Jesus falou que se um homem se um homem olhar pra uma mulher e a cobiçar do seu coração Jesus diz que já cometeu a vitória com ela obviamente que cobiçar do seu coração e o coração ele é mais rápido que a própria razão diz o pensador em algumas situações então veja bem aqui aqui tem que ter um bom senso a esposa pode vestir bonitinho engraçadinho tem que ter cuidado com esse negócio de fantasias porque isso pode caracterizar caracterizar uma cobiça um sexo psicológico o camarada quer incorporar a imagem de uma outra mulher na sua esposa ou a esposa quer incorporar a imagem de um outro homem no seu marido e pra mim isso não é um comportamento correto na consciência cristã na minha opinião tá na minha opinião na minha opinião isso aqui deve ter limites deve pensar direitinho a esposa fazer uma graça pro marido ou vice-versa não acho que é pecado agora tem que ter cuidado com esse caminho tá pra não né tem a fantasia de você marrado de pé pro alto entendeu tem essas coisas mas o que é marrado de pé pro alto uma semana depois de marrada entendeu tá então tem que ter alguns irmãos falam que tá queimado o camarada o camarada tem a fantasia fantasia é um burilo é um negócio meio estranho é um negócio meio estranho se você tiver de macacão ou só de dessas assim a minha visão do carinho do seu desejo sim o que eu tô dizendo é o seguinte o que eu tô dizendo que tem que haver um equilíbrio nisso aí porque eu citei fatos aqui obviamente pra estabelecer princípios o indivíduo olha eu ele quer que ela veste igual a esposa do vizinho entendeu tem que ter cuidado com essas coisas tá pra não macular o matrimônio amém meus irmãos amém uma pergunta interessante aqui apesar de que eu vou ver se é isso mesmo que eu entendi a mulher fazer sexo sozinha é pecado bom o que eu entendo aqui o que eu entendo aqui a pergunta seria eu posso estar errado posso não ter entendido a pergunta na prática de acessórios na prática da masturbação usando acessórios entendeu na minha concepção isso é contra a consciência cristã você não tem esposo o que vai brincar com outra coisa não é verdade na minha concepção caracteriza a verdade amém mas vamos parar com esse negócio de pergunta porque o tempo já está passando amém vamos lá tem uma pergunta aqui que é a mesma sobre a questão de fantasias de acessórios a mesma pergunta que nós que nós já respondemos meus irmãos vejam bem aqui quando Jesus falou que não servem o homem daquilo que Deus ajudou Jesus estava falando sério casamento é um pacto há um provérbio onde se diz assim acabou o amor acabou o casamento acabou o amor acabou o casamento diz o o físico o matemático que não existe consequência sem causa por que acabou o amor ah porque o joelho da cara desse cara o joelho da cara dessa mulher nós temos que ter cuidado para não para não copiarmos o padrão mundano a igreja de Jesus vive uma vida diferente nós não temos nada com esse padrão que a mídia quer ditar para para as famílias para os casais para os filhos para a sociedade de uma forma geral a nossa regra de fé em prática é a Bíblia e a Bíblia ela é imutável amém meus irmãos amém amém quando a Bíblia diz que até que a morte o separe quando a Bíblia diz que não separe o homem aquilo que Deus ajudou isso é verdade isso é literal no percurso do caminho pode acontecer um acidente não deve mas pode acontecer e se aconteceu a vida abacusou de tal forma tá a gente lida com essas questões no dia a dia de problemas de casais e a gente sabe como muitas coisas acontecem se acontecer um erro de percurso a solução é Cristo tá a solução é Jesus a solução é estar na presença do Senhor aquilo que o pastor não pode resolver o conselho que o pastor não tem tá aquilo que saiu do nosso alcance para resolver o Senhor Deus tem poder para resolver talvez nós estamos falando para esposas que está passando por um processo por um problema difícil talvez estamos falando para maridos que está passando ah pastor a minha é tão rígida nessa questão do casamento eu aceitei Jesus e vim assim meu irmão permaneça na presença de Deus não saia daqui aqui é o seu lugar ah pastor a minha esposa divorciou de mim eu estou na presença de Deus minha esposa foi embora meu irmão permaneça na presença de Deus o Senhor é poderoso para poder te dar a vitória irmão são tantas coisas importantes na verdade o tempo é tão pouco para a gente falar mas esse é só o nosso primeiro encontro pode falar meu irmão é isso e muito mais meu irmão é isso e muito mais pode falar Rubens o assunto é abrangente o tempo é curto Rubens mas obviamente tá obviamente o casal a família não deve viver uma vida de fantasias mostrar uma coisa que não tem que não é se tem problemas vamos dialogar conversar olha a coisa apertou apertou mesmo tá dá pra fazer não dá pra fazer dá pra comprar não dá pra comprar isso tem que ser isso tem que ser uma constância na vida do casal obviamente a comunicação um comunicando com o outro isso com tudo que estiver relacionado a vida da família a vida do casal os problemas cotidianos enfim as conquistas os fracassos tudo 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 deve haver diálogo sempre discutido amém então meus irmãos há uma coisa que eu queria dizer para os irmãos dados recentes dizem que os evangélicos estão divorciando mais do que os católicos dados recentes não eu não estou falando isso no sentido de que nós estamos concorrendo com a concorrência não é isso que eu estou dizendo não me entenda mal não me entenda mal as pesquisas recentes dizem que as pessoas que nem professam a religião jovens que nem professam a religião estão sendo estão sendo estão casando mais do que evangélicos eu sei que no meio desse universo evangélico que nós vivemos tá há tanta banalização a Bíblia está ali só como um símbolo tá só como um símbolo igual a arca para Israel no Antigo Testamento a arca estava lá vocês estão lembrados a Bíblia só tem poder as promessas da Bíblia só tem poder para cumprir na vida do marido da esposa na vida da família quanto isso está em evidência em nossa vida Israel entrava em pecado com Deus mas a arca o símbolo mais sagrado da fé judaica estava lá eles diziam Deus está conosco porque a arca está aqui os filisteus entraram em guerra com Israel pegaram a arca Israel estava em pecado levaram a arca e dizem nós vamos vencer porque a arca está conosco resultado perderam a guerra filisteus deram uma coça deles tomaram a arca deles e levaram embora a arca era sagrada foi consagrado por isso era sagrado sim mas a vida deles não estava em evidência com os mandamentos do Senhor se houve um tempo que marido e esposa precisou reservar mais tempo para oração para interceder porque meu irmão nossos filhos estão no meio de um fogo cruzado essa é a verdade você tem princípios tem valores tem conceitos tá você tem mas talvez a escola pensa diferente e vários segmentos da sociedade pensam diferente se nós precisamos estar mais presentes na medida do possível que eu sei que essa vida pós-moderna impõe uma correria a todo mundo e hoje marido e mulher para viver uma vida mais ou menos vou já usar esse adjetivo aqui para viver uma vida mais ou menos marido e esposa arregaçam a mãos para trabalhar e o tempo é muito pouco para estar com os filhos para o diálogo mas olha bem o tempo que sobrar supere o cansaço a fadiga do dia ouça mais seu filho sua filha participe mais da vida dele aconselhe mais esteja mais presente porque mais do que nunca nós vemos que por trás dessa avalanche de coisas que vem acontecendo banalizando a família está o diálogo o inimigo de nossa alma porque destruindo a família acabando com a família ele acaba com a sociedade com as nações e com a igreja a família é tão importante que quando a igreja não está bem culto está pesado isso é uma percepção espiritual culto está pesado a liderança pode saber culto pesado entendeu parece que Deus foi embora e deixou a gente faça a observar as famílias alguma coisa não está bem nas famílias tá porque se as famílias não estão bem a igreja não vai porque a igreja é constituída de famílias e se nós estamos bem o culto vai estar bem vai estar bem em todos os aspectos em todos os sentidos amém meus irmãos amém 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 nós falamos sobre a instituição do casamento nos gênesis Jesus Jesus confirma nós falamos um pouco sobre a vida sexual e olha leva a sério esse negócio que a vida sexual é pra viver intensamente intensamente eu me lembro que eu trabalhava em uma firma pastor e crente é um bote expiatório em algumas situações e eu estava vindo lá e tinha um grupo de pessoas de rapazes da firma da minha faixa etária de idade conversando sobre sexo e aí perceberam que ele estava vindo e disseram assim é falaram assim você já viu como o crente faz sete e isso eles já estavam dando gargalhado e naquele dia não estava muito bem entendeu eu estava assim bem agitado não estava muito bem no bom sentido aí o outro virou e falou assim dizem que eles eram no quarto apagam todas as luzes se enrolam todos no lençol só deixa assim igual aquela roupa da casa entendeu e aí eu virei não aguentei virei para ele e falei assim ô meu amigo e você sabia que você não entende nada de sexo a única coisa de sexo que você sabe é um monte de bobeira que você ouviu na esquina ali no boteco do seu Joaquim desculpe se alguém chamou de Joaquim é só um adjetivo e você não entende nada do assunto aí ele ficou pássimo falei vou te propor uma coisa porque eu estou com dó de você eu estou vendo que você está mal eu estou vendo que você é fraquinho o assunto se você tem esposa a sua esposa deve estar sofrendo um caco quando eu ouvi já tinha falado falei ó eu vou te dar umas explicações quem você quiser algumas aulas sobre o assunto eu vou te dar umas explicações você nunca mais será o mesmo aí fui embora eu fui embora o cara desculpe ele era mais todo do que eu pensei depois ele me procurou e falou assim escuta eu estou querendo essa explicação você falou que vai mudar é alguém a maioria das pessoas obviamente não são todas mas muitas pessoas pensam que esse assunto na igreja é um assunto proibido não pra mim esse assunto tem que ser falado qualquer pergunta então seja ela o que for como for tenha ela ao nível que for ela pode ser feita a dúvida tem que ser sanada tá a dúvida precisa ser sanada pastor às vezes alguém pergunta alguém pergunta em estudo de casais pastor o que é orgasmo talvez o rapaz ouviu sobre aquilo mas não sabe o significado da palavra não é que o marido não sabe o significado na prática é igual o irmãozinho que estava ouvindo alguém conversando e de repente alguém falou a palavra suíno aquela palavra zoou bem fantástica ele chegou na igreja foi orar e falou senhor eu quero ser um suíno na tua presença senhor faça de mim senhor um suíno na tua presença aí o pastor tá ouvindo aquilo pastor mas eu quero ser um suíno cheio do teu Espírito Santo aí o pastor chegou pra ele e falou assim meu filhinho você sabe o que significa suíno sei não pastor como é que você quer ser um suíno tá irmãos tá são palavras tá tá Obrigado.